E de Jovem Pan, Jornal da Manhã. Sete horas, dois minutos. Repita. Sete, dois. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta. E assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois mil. Bom dia pra você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é terça-feira, dezesseis de junho de dois mil e vinte. Vivemos os últimos dias do outono brasileiro, em São José dos Campos, dezenove graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos, é o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O aumento de óbitos por covid-dezenove no estado de São Paulo desacelerou nos primeiros quinze dias de junho, em relação à última quinzena de maio. Entre quatorze de maio e primeiro de junho, a aceleração do crescimento de óbitos foi de setenta e sete vírgula sessenta e oito por cento. E entre primeiro e quatorze de junho, foi de trinta e nove vírgula quarenta e oito por cento. O ritmo de aumento de óbitos foi quase cinquenta por cento menor. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Governo federal simplifica registro público de empresas e unifica regras. Caixa libera consulta ao valor e data de novos saques do FGTS. Tribunal de contas do estado emite parecer favorável às contas da prefeitura de São José dos Campos. Festa junina online em escola de Jacareí terá atividades recreativas para os alunos. Governo do Distrito Federal multa ministro da educação por falta de máscara. Secretaria estadual de turismo libera mais cinco milhões de reais para municípios paulistas. São José dos Campos de Jacareí tem novas mortes por covid-dezenove. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre dois políticos muito conhecidos, Romero Juca e Valdir Raup, que agora são réus da lava jato em tempos de grande corrupção desse país. Vou falar também sobre o ministro da educação que está sendo considerado o pomo da discórdia entre presidência da república e supremo e poderá ser rifado. Falar também sobre a tentativa de implantar uma uma crise político institucional entre supremo e presidência da república e os movimentos para esfriar essa crise e as chances do processo contra a chapa Bolsonaro e Mourão na justiça eleitoral. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos disponível para Android Iphone ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. Sete e cinco. Repita. Sete e cinco. O Ministério da Economia anunciou uma instrução normativa para simplificar o registro público de empresas. Todas as regras passam a ser concentradas em norma publicada ontem no Diário Oficial da União. De acordo com o Ministério da Economia passa a ser dispensado o reconhecimento de firma e a autenticação de cópias pelos cartórios de quaisquer documentos apresentados nas juntas comerciais para arquivamento. Pela nova norma os atos de constituição, alteração e extinção de empresário individual, empresa individual de responsabilidade limitada e sociedade limitada, assim como de constituição de cooperativa, deverão ser aprovados automaticamente quando os empreendedores optarem pela adoção de instrumento padrão. O processo de revisão também contou com algumas alterações dos normativos, como a formação do nome empresarial, que agora pode ser constituído com quaisquer palavras da língua nacional ou estrangeira, independente da indicação do objeto. Segundo o governo, também foram revogadas cinquenta e seis normas, sendo quarenta e quatro instruções normativas e doze ofícios circulares. A iniciativa faz parte do processo de simplificação e desburocratização implementado pela Lei de Liberdade Econômica. A Caixa Econômica Federal liberou ontem a consulta do valor e da data do saque emergencial do FGTS, fundo de garantia do tempo de serviço, de até mil e quarenta e cinco reais por trabalhador. O trabalhador pode consultar qual o valor do seu saque emergencial e quando o valor será acreditado por meio do site fgts.caixa.gov.br ou por meio do disc 111. A consulta poderá ser feita também pelo aplicativo FGTS e pelo internet banking da Caixa a partir de sexta-feira. Ao fazer a consulta por aplicativo ou no site, o trabalhador também poderá optar por não fazer o saque emergencial ou ainda por devolver o valor para a conta do FGTS caso o crédito já tenha ocorrido. As liberações emergenciais do FGTS começarão no dia vinte e nove de junho e será realizado por meio de conta poupança social digital aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. Já o saque em espécie ou transferências também dos aniversariantes de janeiro estão liberados a partir de vinte e cinco de julho. Estradas. Rodovia Presidente Dutra neste momento tem trânsito tranquilo, o motorista não enfrenta problemas, apenas a questão da neblina tá presente mais uma vez no trecho aqui entre São José dos Campos e Jacareí, tem alguns pontos ali com neblina nesse momento, mas fora isso, motorista faz uma viagem tranquila aí pela Rodovia Presidente Dutra. Já a Rodovia Ailton Sena nesse momento tem lentidão na altura de Guarulhos a partir do quilômetro dezessete, essa lentidão tá indo agora até o quilômetro treze aí no sentido São Paulo, motorista tem problemas, tem que ter paciência nesse trecho aí. Rodoanel Mário Cova, sentido sul, ligação Dutra, Ailton Sena tá tranquilo, tem boa visibilidade, trânsito flui normalmente. A Oswaldo Cruz que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito bom nesse momento, mas tem tempo nublado, com neblina, tem pistas molhadas em alguns trechos, então claro, o motorista tem que ficar muito atento aí, pistas escorregadias. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com trânsito bom nesta manhã, mas a mesma situação da Oswaldo Cruz. Tem tempo nublado, tem neblina em alguns trechos, principalmente ali na altura do quilômetro trinta e três e também na chegada a Campos do Jordão. Essa neblina já esteve mais espessa, um pouco mais cedo, agora ela já tá um pouco melhor, tá subindo um pouco, né? Então não atrapalha tanto a visibilidade, mas o motorista tem que ficar atento com certeza. Rodovia dos Tamoios, que liga São José, Caraguá, segue também com trânsito livre nessa manhã. Trecho de Planalto tem tempo nublado, trecho de Serra tem tempo nublado também, com garoa em pontos isolados e além disso, trecho de Serra tem também pare e siga por conta das obras de duplicação. Sete horas, nove minutos. Repita. Sete nove. O governo de São Paulo projeta que o estado pode ter entre quinze mil e dezoito mil mortes registradas por covid-dezenove e até duzentos e setenta mil casos da doença até o fim de junho. Os dados foram apresentados ontem pelo governo durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Números atualizados e divulgados pelo governo mostram que dez mil setecentas e sessenta e sete pessoas morreram após contraírem a doença causada pelo novo coronavírus. Ao todo, cento e oitenta e um mil quatrocentas e sessenta pessoas foram infectadas no estado desde o início da pandemia. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de setenta vírgula oito por cento, com cinco mil trezentos e nove pacientes e na região metropolitana da capital, setenta e sete vírgula oito por cento. O governo do Distrito Federal multou o ministro da Educação, Abram Intraube, em dois mil reais por não usar máscara durante um protesto no domingo em Brasília. Intraube esteve em um ato de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na esplanada dos ministérios. O uso do item de proteção é obrigatório em áreas públicas da capital desde o dia trinta de abril. Quem for flagrado sem o acessório pode ser multado em até dois mil reais, além de responder pelo crime de infração de medida sanitária. A pena, neste caso, pode chegar a um ano de prisão. A assessoria do Ministério da Educação afirmou que o ministro não foi notificado e que a pasta não comentará o caso. Em nota, o Distrito Federal informou que até ontem cerca de sessenta e uma mil pessoas já foram abordadas e duas multas foram aplicadas pelo descumprimento da regra. Parte do tronco de uma árvore caiu ontem em cima do portão e do telhado de uma casa na rua Cidade Santiago, no bairro Vista Verde, em São José dos Campos. O acidente aconteceu no início da tarde e a via precisou ficar interditada por cerca de uma hora para retirada dos galhos. Ninguém ficou ferido. Segundo a Prefeitura, uma equipe da Secretaria de Manutenção fez a remoção de galhos e troncos. A via só foi liberada após a EDP retirar os fios dos postes que ficaram na rua. Agora sete horas, onze minutos. Repita. Sete onze. Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois mil e leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta. Sete horas, quatorze minutos. Repita. Sete, quatorze. O Tribunal de Contas do Estado emitiu parecer favorável às contas de dois mil e dezoito da Prefeitura de São José dos Campos. As contas de dois mil e dezessete já haviam sido aprovadas pelo tribunal em análise realizada anteriormente. O julgamento final das contas da Prefeitura de São José será realizado pela Câmara Municipal. Em dois mil e vinte, pela terceira vez consecutiva, São José iniciou o ano entre as cidades mais eficientes em gestão fiscal do país. O equilíbrio das contas públicas foi decisivo para que o município fechasse esse último ano com duzentos e oitenta e dois milhões de reais em caixa. Há três anos, no positivo, com todas as contas em dia. A Polícia Federal prendeu ontem em Brasília a ativista Sara Fernanda Giromini, que adotou o pseudônimo de Sara Winter e cumpriu o mandado de prisão de outras cinco pessoas investigadas por exercerem atos antidemocráticos. A prisão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. Sara Giromini é chefe do grupo trezentos do Brasil, de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Os outros cinco que tiveram prisão autorizada pelo STF também são ligados ao grupo. Segundo a investigação do caso, eles são suspeitos de organizar e captar recursos para atos antidemocráticos e de crimes contra a lei de segurança nacional. O grupo trezentos do Brasil se define como militância organizada de direita. Ele foi responsável por um acampamento montado na esplanada no início de maio e desmobilizado no último fim de semana. Em uma entrevista, Sara reconheceu a existência de armas entre os integrantes. Ao pedir o fim do acampamento, o Ministério Público tratou o grupo como milícia armada, o que é proibido pela Constituição. Em São Sebastião, motoristas e cobradores da empresa Ecobus, que opera o transporte público, entraram em greve ontem por tempo indeterminado. Somente 40% da frota estão circulando, o que representa 10 carros, segundo o sindicato que representa a categoria no litoral norte. De acordo com o sindicato, a paralisação foi aprovada pelos trabalhadores em assembleia realizada na semana passada. Os empregados alegam falta de pagamento do salário que teria que ter ocorrido até o dia 10. Por nota, a Prefeitura de São Sebastião informou que tem realizado todos os repasses relativos à tarifa e subsídios financeiros a Ecobus e que cabe à empresa realizar os repasses aos seus funcionários. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje a tendência é de que o dia seja com variação de nebulosidade e ainda com chance de chuvas fracas e isoladas, principalmente no litoral norte. Nas demais áreas da região, o dia terá mais aberturas de sol. As temperaturas estarão amenas. O mar estará agitado com ondas que deverão chegar entre dois e três metros de altura. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve chegar aos vinte e cinco graus. Neste momento temos dezenove graus. Sete horas, dezessete minutos. Repita. Sete, dezessete. A FDA, agência que atua como a Anvisa nos Estados Unidos, revogou a permissão de emergência para o tratamento com a hidroxicloroquina contra a covid-dezenove. O órgão americano disse em documento ontem que não é mais razoável acreditar que as formulações orais de hidroxicloroquina e de cloroquina podem ser eficazes. A agência explica que tomou a decisão com base em novas informações e em uma reavaliação dos dados disponíveis no momento da liberação de emergência para pacientes com covid-dezenove no país, publicada em vinte e oito de março. A revogação da agência aponta alguns critérios que levaram à suspensão do uso, como por exemplo, que as dosagens para hidroxicloroquina não têm um efeito antiviral. Diretrizes médicas dos Estados Unidos não recomendam o tratamento com a substância e o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos não defende o uso fora de pesquisas clínicas. Na data da liberação, a agência permitiu o tratamento apenas para pacientes com casos graves de covid-dezenove internados em hospitais. O medicamento deveria ser administrado por um profissional de saúde com uma receita médica. Nas últimas semanas, o governo brasileiro chegou a comemorar a decisão da Casa Branca de destinar ao Brasil dois milhões de doses do remédio. O governo de São Paulo confirmou o pagamento da terceira parcela do programa Merenda em Casa. Mais de trinta e oito mil alunos da região do Vale do Paraíba começaram a receber o subsídio de cinquenta e cinco reais para a compra de alimentos. O repasse é subsidiado integralmente pelo governo de São Paulo e será oferecido enquanto as aulas presenciais da rede pública estadual permanecer em suspensas. Do total de setecentos e quarenta mil beneficiários, cento e treze mil estudantes mais carentes voltam a receber o subsídio dobrado. A verba extra é garantida por meio de uma iniciativa da Comunitas, organização social especializada em parcerias público-privadas. Agora sete horas e dezenove minutos e efeitos socioeconômicos da pandemia podem ampliar o trabalho infantil. Cenário projetado pela crise econômica trazida pela pandemia de covid-19 pode resultar no aumento do trabalho infantil. A necessidade de sobrevivência empurra crianças e adolescentes a trocar a força de trabalho por comida. A avaliação é da desembargadora Maria Azuila Lima Dutra do Tribunal Regional do Trabalho do Pará e do Amapá. Ela adverte que a situação agravada pelo desemprego também põe em risco a profissionalização dos jovens. O desespero das famílias, gerado pelo empobrecimento, pode levar os menores à condição de mão de obra necessária para garantir o sustento. O alerta vem ao encontro das diretrizes traçadas pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. A campanha anual lançada na última sexta, 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, convoca a sociedade e o governo a se conscientizar sobre a proteção dos direitos das crianças e adolescentes e combater os impactos socioeconômicos da pandemia. Dados do IBGE em 2016, no auge da recessão econômica, apontavam que o Brasil tinha 2 milhões e 400 mil menores entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil. Da Rádio 2, Bernadette Drusian. Com isolamento social e as aulas presenciais suspensas, a diretoria da Escola Estadual Professor Aderbal de Castro, em Jacareí, resolveu criar o projeto Arraiado Aderba. Com o objetivo de aproximar os quase mil alunos da escola, o momento será vivido de forma online com atividades ligadas à época festiva. O cenário da transmissão ao vivo será a sala de vídeo da escola, com professores apresentando atividades em horários diferentes. Os trabalhos são relacionados à festividade, como por exemplo a leitura de um cordel de Ariano Suassuna. Os estudantes estão gravando uma quadrilha e enviando um vídeo para ser montado passo a passo. A participação dos alunos será feita por meio de atividades recreativas, com um ganho de prendas e a serem retiradas conforme calendário previsto pela escola. A live será realizada na sexta-feira, dia 19 de junho, das 4 da tarde às 10 da noite, na página da escola no Facebook. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230 e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 1239-42200. 7h24. Repita. 7h24. E a Câmara de São José dos Campos cediu ontem a audiência pública virtual que apresentou à população a minuta do edital para a futura concessão do transporte público do município. O secretário de Mobilidade, Paulo Guimarães, conversou sobre o assunto com Clemente Lemes. A Prefeitura de São José dos Campos realizou ontem a audiência pública sobre o novo transporte público na cidade e sobre esse assunto conversa com o secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, Paulo Guimarães. Secretário, como o senhor avalia a audiência pública ontem realizada de maneira online? Bom dia. Bom dia, Clemente. Olha, é muito positiva a reunião nessa modalidade. Eu acho que esse tipo de reunião online, da forma como foi feita, além da transmissão pelas redes sociais, a gente também fez a transmissão pela TV, via TV Câmara, também utilizamos uma rádio frequência, FM, para poder fazer essa transmissão para as pessoas também e possibilitando as pessoas de participarem tanto pela rede social quanto por telefone, uma ligação gratuita através do sistema 156. Então, do ponto de vista de abrangência, de participação popular, de fazer a informação chegar até as pessoas, eu acho que foi muito positiva. Para você ter uma ideia, só na rede social da prefeitura foram mais de 16 mil visualizações do vídeo da audiência, com mais de 700 manifestações e participações das pessoas pelas redes sociais, além de mais de 40 mil pessoas que foram atingidas por todo esse processo. Então, muito positivo, as pessoas participaram, as pessoas tiveram acesso à informação e eu acho que a gente vai aprendendo novas formas de se relacionar com a população e as audiências online, nessas lives, as transmissões ao vivo, elas têm cumprido um papel importante em todo esse processo democrático. O que poderia destacar sobre a nova proposta dessa nova concessão? Número de ônibus, tipos, valor de passagem? Olha, a gente pode destacar três grandes eixos de melhoria para o novo sistema de transporte público. Primeiro, o conforto do usuário. Existe uma demanda muito grande por melhoria de conforto e a gente está conseguindo fazer isso, por exemplo, ampliando a frota. Hoje, a gente tem 389 veículos, a gente passa a ter 545 veículos disponíveis, divididos em vans e micro-ônibus, mini e midi ônibus, que são aqueles ônibus de menor capacidade, os ônibus padrão, que já são aqueles ônibus maiores, com motor traseiro, piso baixo, e os super articulados, que são aqueles ônibus grandes. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem os articulados, que são ônibus de 18 metros, e a gente passa a ter ônibus de 23 metros, que são os super articulados. E aí, grande parte da frota com ar-condicionado, com Wi-Fi disponível, com tomadas USB, tudo aquilo que a gente consegue melhorar de conforto para o usuário. Com esse aumento de frota, a gente também está aumentando bastante a oferta de lugares sentados. Isso também tem a ver com o conforto da população. O segundo grande eixo é a frequência. Com essa remodelagem da frota e a remodelagem da operação do sistema de transporte público, a gente vai conseguir oferecer mais frequência. Então, a gente está aumentando em cerca de 40% a frequência desses ônibus. Ou seja, as pessoas vão esperar menos, pois vão ter mais viagens disponíveis ao longo do dia, para que ela possa fazer os seus deslocamentos. Isso ajuda também a reduzir muito o tempo de espera e o tempo de viagem das pessoas. E, por último, conseguir entregar para as pessoas mais conforto e maior frequência com uma tarifa menor. Então, a gente está fazendo também uma série de remodelagens nos modelos de contrato, como, por exemplo, hoje a gente tem três lotes operando, a gente vai passar a ter somente dois lotes operando. Então, isso gera uma economia de garagem, uma economia de diretoria, de equipes de manutenção. Enfim, todos aqueles custos que hoje são triplicados no sistema, a gente vai ter uma redução quando a gente reduz uma empresa operando no sistema. Para as pessoas ficarem tranquilos também, houve muita discussão nos últimos dias com relação a isso, é com relação aos postos de trabalho. Então, a gente também está fazendo toda uma remodelagem, uma requalificação nos postos de trabalho. A gente vai ter somente o pagamento eletrônico, o dinheiro não fará mais parte de uma modalidade de pagamento. Então, a gente está trazendo também toda uma tecnologia para poder fazer essas operações de pagamento, inclusive separando a operação financeira da operação de dia a dia. Ou seja, o transporte da gestão financeira vão ser coisas diferentes dentro do sistema. Hoje é tudo uma coisa só e a gente vai conseguir entregar uma tarifa menor, ou seja, cobrar uma tarifa menor. Isso também passa pela escolha da empresa. Como a gente separou em dois lotes, na licitação passada foram três lotes e as empresas que ganharam foram aquelas que ofereceram maior outorga, ou seja, maior repasse financeiro para a prefeitura. A prefeitura está abrindo mão desse repasse financeiro e está adotando uma modalidade de disputa onde as empresas vão oferecer a menor tarifa. Então, a gente retira todo aquele investimento e isso também se traduz em redução no valor final da tarifa. Então, acho que essas três coisas, o melhor conforto, a melhor frequência e a menor tarifa são as principais melhorias, os principais benefícios que a gente está entregando com o novo edital. Quais serão agora os próximos passos? O que a gente faz agora é processar todas essas contribuições, todas essas manifestações. Lembrando que até na quarta-feira, no final do dia, a gente ainda vai estar recebendo essas manifestações. As pessoas podem encaminhar aí as suas sugestões, as suas críticas, as suas contribuições por e-mail. O e-mail oficial da Secretaria de Imobilidade Urbana é o TRANSP, abreviação de transportes, é arroba sjc.sp.gov.br. Pode fazer isso também pelo 156, você pode ligar no 156, tem um assunto específico que é o novo sistema de transporte e aí você faz a sua manifestação, vai ser registrado via 156 e a gente também vai recepcionar essa contribuição via 156. Ou, se você preferir, você pode protocolar um ofício, um documento, uma carta, uma manifestação por escrito na sede da Secretaria de Imobilidade Urbana, isso até na quarta-feira, no final do dia. Então, a gente vai processar todas as informações, vai compilar tudo isso que está sendo colocado aí pela população, vai responder um por um, vamos publicar isso no nosso site. Então, todas as perguntas e respostas serão publicadas no site oficial da Prefeitura e cumprido essa etapa de devolutivas, incorporamos aquilo que achamos interessante e tem bastante coisa que é colocada pela população que é absorvida por um edital como esse e fazemos na sequência, a nossa ideia é que ainda nesse primeiro semestre a gente faça a publicação do edital e abra aí o processo de concorrência, lembrando que vai ser uma concorrência pública internacional e foi também uma forma que a gente encontrou para poder ampliar ainda mais a participação de empresas e com isso melhorar a disputa e, consequentemente, trazer aí um maior benefício com a menor tarifa para a população. Então, esses são os próximos passos, agradeço aí o espaço e seguimos em frente aí na construção de um transporte melhor para a cidade. Um grande abraço a todos. Sete horas, trinta e dois minutos. Repita. Sete e trinta e dois. O Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, da DETUR, da Secretaria Estadual de Turismo, libera hoje mais cinco milhões de reais para obras de infraestrutura que estão em andamento nas instâncias e municípios de interesse turístico paulistas. Neste ano, o valor total já chega a aproximadamente sessenta e seis milhões de reais. A liberação, neste momento, é ainda mais importante devido à pandemia da Covid-19. Com esses recursos, mais de cento e dez cidades paulistas poderão manter a execução de obras importantes para a melhoria da qualidade do produto turístico, além de criar novos empregos e aumentar o desenvolvimento local. Na região, foi contemplada a cidade de Ubatuba, no litoral norte. A autorização para abertura do processo de impeachment contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, foi publicada no Diário Oficial do Estado ontem. Agora, os vinte e seis partidos com representação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Alerj, terão quarenta e oito horas para indicar os representantes de uma comissão especial que vai analisar a denúncia. No pedido, os parlamentares alegam que Witzel cometeu crime de responsabilidade ao faltar com a probidade na administração pública e que o governador agiu de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro no cargo. A votação aconteceu no último dia dez. Sessenta e nove dos setenta deputados estaduais do Rio, representes na sessão virtual, votaram a favor da autorização da abertura, inclusive os quatro parlamentares do PSC, o partido do governador. A decisão, no entanto, não o afasta do cargo. Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, as ações de Wall Street superaram a fraqueza inicial e fecharam em alta ontem. O Dow Jones Industrial fechou com aumento de 0,6%. Já o tecnológico Nasdaq Composite avançou 1,4%. Euro cotado a R$ 5,83 com alta de 2,64%. No Brasil, o dólar comercial emendou ontem a quarta alta seguida e fechou com valorização de 1,92%, cotado a R$ 5,14 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em queda de 0,43%. Agora, 7h34. Repita. 7h34. Vamos à boa notícia do dia. O governo do estado de São Paulo anunciou ontem o IDEA-GOV, Programa de Inovação e Tecnologia para Combate à Covid-19. As inscrições de IDEA serão recebidas até o dia 10 de agosto. Elas podem ser feitas por empresas, pesquisadores e entidades. Serão dois modelos possíveis, desafios do governo ou ofertas tecnológicas do mercado. Os projetos vencedores vão receber linhas de financiamento e contratações de produto pelo governo de São Paulo. Desafios do governo se dedica a encontrar soluções inovadoras de empresas e organizações de pesquisas de qualquer porte para desafios concretos voltados ao enfrentamento do coronavírus no cenário atual. O primeiro chamamento é voltado para o desafio de como realizar testes de diagnóstico para a Covid-19 que sejam acessíveis para programas de saúde pública e possam ser replicados para alcançar o maior número possível de pessoas. Já a modalidade de ofertas tecnológicas do mercado é um canal de entrada para receber propostas de tecnologias relacionadas ao combate da Covid-19, sejam de produtos, serviços ou processos para a área da saúde pública. Entre os critérios gerais para a seleção estão o grau de inovação das soluções apresentadas, o potencial de adoção por órgãos da administração pública, o perfil da empresa e da equipe envolvida e a maturidade da tecnologia. Sete horas e trinta e seis minutos. Repita. Sete e trinta e seis. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove quatro dois dois mil. E leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois um três nove vinte e dois trinta. Sete horas e trinta e nove minutos. Repita. Sete e trinta e nove. Com seis meses de atraso, a Guarda Municipal de Taubaté vai passar a usar arma de fogo a partir de hoje. A gestão havia prometido o armamento dos agentes como reforço para a segurança pública em dezembro de 2019. Mas os trâmites para a liberação das armas atrasou a medida. Segundo a prefeitura, inicialmente sessenta agentes armados vão atuar nas ruas. Após uma cerimônia de posse hoje, os sessenta guardas vão receber as pistolas. Eles passaram por cursos de tiro e testes psicológicos. Inicialmente a gestão havia anunciado cinquenta guardas, mas o número foi ampliado. A previsão é que após liberar o uso para o primeiro grupo, outros sessenta também atuem armados. Os agentes estão passando por cursos de formação. A Embraer anunciou ontem que a área de aviação comercial volta a fazer parte da empresa. O setor estava atuando separadamente desde o início de 2020 e seria incorporado a Boeing. Como a negociação entre as empresas foi encerrada, a Embraer optou por fazer a reintegração do setor. Neste processo de reestruturação com volta do setor comercial, a Embraer anunciou Ariane Mayer como o novo presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial. E ele vai suceder John Slatery. A Embraer também anunciou acordo para o financiamento de até seiscentos milhões de dólares, aproximadamente três bilhões de reais para exportações. Metade desse valor será emprestado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, e outra metade vem de bancos privados. A empresa afirma que esse financiamento poderá garantir recursos para a produção e venda dos produtos para o mercado externo. Puxados por legumes e verduras, preços dos alimentos despencam em maio. Alimentos ficam mais baratos no atacado. Nas unidades da CEAGESP, a CEASA de São Paulo, que abastece praticamente todo o país, a queda em maio foi de 2,79%. Reajuste normalmente repassado para o consumidor. O tombo foi praticamente o dobro da queda de 1,43% registrada em abril. A CEAGESP explica que essa época do ano é marcada por temperaturas mais baixas e menos chuva, o que favorece a produção agrícola. Com isso, a oferta maior pode baixar os preços de alguns produtos. Além, é claro, do fechamento de bares e restaurantes, por exemplo, que derrubou a demanda por vários itens. A maior queda de preços em maio, de quase 9%, ficou por conta das verduras. Salsa, rúcula, orégano e almeirão foram os destaques com tombos acima de 20%. Assim como aconteceu com pimentão amarelo, cará, ervilha torta e os tomates achatado e italiano, que responderam pelas maiores baixas entre os legumes. No caso das frutas, os mamões Formosa e Havaí puxaram a queda com reduções acima de 30%. Já quanto aos pescados, no geral, os valores praticamente estacionaram. Itens como cavalinha e tainha ficaram mais baratos, enquanto sardinha e anchova, por exemplo, tiveram alta de preços. O ponto fora da curva foi o grupo Alimentos Diversos, com um aumento de 8%, puxado pelos avanços de 40% e de 24% da batata e da cebola. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Sete horas, quarenta e dois minutos. Repita. Sete quarenta e dois. A empresa chinesa de biotecnologia Sinovac anunciou que a vacina em testes no laboratório para a Covid-19 induziu a produção de anticorpos em mais de 90% dos pacientes que receberam a dose. A substância é a mesma que deve ser aplicada em voluntários brasileiros no Instituto Butantan, em São Paulo, que fechou uma parceria com a empresa na semana passada. Ainda não foi publicado um estudo científico com os resultados dos testes. De acordo com nota divulgada pela Sinovac, 600 pessoas participaram desta etapa, fase 2, dos ensaios, mas nem todas foram vacinadas. Houve o chamado grupo placebo, que serve de controle e não recebe nenhuma substância. A empresa não informou quantas de fato receberam a vacina, chamada de Coronavac, ou quantas produziram os anticorpos. Não houve efeitos colaterais severos, segundo o comunicado. Boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria de Saúde aponta que subiu de 1.493 para 1.535 o número de casos positivos de Covid-19 em São José dos Campos. Foram registrados mais dois óbitos, elevando para 61 o número de mortes decorrentes da doença no município. As vítimas são um homem de 39 anos que faleceu no dia 1º de junho, no Hospital Municipal, e uma mulher de 94 que faleceu ontem, também no Hospital Municipal. O informe aponta ainda 1.004 pacientes recuperados, 49 internados e 421 recuperando-se em casa. No momento, há 1.232 pessoas aguardando confirmação laboratorial. A taxa de ocupação dos leitos exclusivos para coronavírus nos hospitais públicos e privados da cidade é de 72,05% na UTI e 55,11% na enfermaria. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite, na Rua Água Marinha, no Jardim São José, também na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no Monte Castelo, e Avenida Doutor Ademar de Barros, na Vila Adiana. Se não chover hoje, tem fuma a ser programado na região central em São José dos Campos. E os bairros são região O Centro, Vila Santa Cruz, Jardim Paulista e Monte Castelo. Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito tranquilo, o motorista não enfrenta pontos de lentidão nesse momento, apenas em Guarulhos, na pista marginal, sentido São Paulo, nesse momento tem um ponto lá com trânsito mais lento. Por ali, o motorista enfrenta realmente um pouco de dificuldade. A rodovia Ailton Sena segue com trânsito lento também na altura de Guarulhos, no sentido São Paulo, essa lentidão começa ali no quilômetro 17, vai até o quilômetro 13, nesse ponto o motorista tem que ter paciência, não tem jeito. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, segue com trânsito tranquilo, embora com tempo nublado nesse momento. Rodoanel Mário Covas, no sentido sul, faz a ligação aí da Dutra. A Ailton Sena segue também com boa visibilidade, trânsito flui normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba e também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, nesse momento ambas têm situação bastante semelhante. O trânsito é tranquilo, o motorista não enfrenta problemas nesse sentido, mas ainda tem alguns trechos com neblina, alguns pontos também com pista molhada, embora aqui na parte de Planalto o sol já vai aparecendo. Então a tendência é de que ao longo do dia aí a situação melhore neste sentido, tanto na Oswaldo Cruz quanto na Rodovia dos Tamoios. Reforçando apenas aqui que na Tamoios a gente tem par e siga no trecho de serra por conta das obras de duplicação. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com trânsito bom e nesse momento a visibilidade melhorou bastante. A gente já tem sol em quase toda a extensão aí da Floriano Rodrigues Pinheiro. O motorista faz uma viagem bastante tranquila nesta manhã de terça-feira. Agora às sete horas, quarenta e sete minutos. Repita. Sete e quarenta e sete. Jornal da Manhã, oferecimento Lente Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois um três nove vinte e dois trinta. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove quatro dois dois mil. Sete horas quarenta e nove minutos. Repita. Sete e quarenta e nove. Vamos agora à participação dos nossos ouvintes através do WhatsApp aqui do Jornal da Manhã, da Jovem Pan São José dos Campos, que é o doze nove noventa e sete zero sete setenta e sete noventa e um. Giovana, ontem a gente estava falando sobre esse problema e está aqui. A gente tem mais duas reclamações hoje de duas regiões distantes da cidade, distantes entre si, né? Para dizer que acontece em várias regiões. O nosso ouvinte da Zona Norte, inclusive ele representa aqui os moradores do condomínio Floradas, do Altos de Santana. É o condomínio da CDHU. E ele diz aqui que gostaria que a gente ajudasse os moradores a buscar informações junto à Polícia Militar, à Guarda Civil ou à Prefeitura sobre a lei de perturbação do sossego. Aí ele conta para a gente porque quando eles precisam das autoridades para acabar com o fluxo que acontece por lá, não conseguem contato com ninguém. Ele diz que quase todo final de semana acontece fluxo na região ali, começa por volta das dez da noite e vai até por volta de seis horas da manhã do dia seguinte. E os nossos ouvintes contam também que tem adolescentes, tem adultos sem máscaras, tumulto, motos, carros barulhentos, além de bebidas e drogas. Isso na região norte, no Floradas, no condomínio Floradas, Altos de Santana. Mas também tem na região leste. Nosso ouvinte aqui reclama dos constantes fluxos que estão sendo realizados no bairro Paineiras, na Zona Leste. Ele conta para a gente que por lá, toda sexta e sábado, depois da meia-noite e no domingo, durante o dia, o pessoal chega. No último domingo, ele contou, inclusive, que a Guarda Municipal ficou no local, mas bastou eles irem embora para o fluxo começar de novo. É uma situação bastante complicada, né, Giovana? E perturbadora, né? Demais, demais. Para os moradores dessa região que estão sofrendo com essa situação. É um risco constante no sentido, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. E você vê essa situação lá na Zona Leste, no Paineiras, o pessoal da Guarda Municipal esteve lá e foi só virar as costas. Bastou embora. E o pessoal... Realmente é um problema que acho que alguma coisa, alguma atitude um pouco mais consistente vai ter que ser tomada para tentar resolver esse problema. E também lá no pessoal do condomínio Floradas, que no caso deles foi pior ainda, porque eles não conseguiram contato com ninguém, né? Chamar ninguém para ir até o local, né? Nós vamos encaminhar sim, né? Esses ouvintes mandaram para a gente. Ontem a gente estava falando de um carro com som alto o dia todo numa rua. E nós vamos encaminhar então para a Prefeitura de São José dos Campos. São dois pontos, né? Tem o endereço. Quer dizer, está acontecendo todo final de semana. Nós vamos encaminhar para que seja tomada uma atitude. E com certeza o pessoal deve estar se comunicando por rede social. Então é só alguém ficar de olho. De olho. E tomar uma atitude um pouco mais incisiva nesse sentido para tentar resolver ou pelo menos minimizar o problema, né? É, o pessoal, no final de semana, tem gente que já voltou ao trabalho, né? Tem muita gente trabalhando em casa. Mas tudo isso complica, né? Você quer descansar, quer ficar mais à vontade, assistir um filme no final de semana, por exemplo. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Bom, a gente tem a reclamação também do Renato de Jacareí. E ele reclama aqui do sistema de fiscalização por monitoramento que foi instalado no final da Getúlio Vargas. Ele disse que os moradores, em princípio, acharam que fosse a instalação de sinais para controlar o trânsito, principalmente pela manhã e no final da tarde, que é bastante complicado pular, mas na verdade não era isso. O Renato até diz aqui que ele não tem nada contra o sistema de monitoramento, mas ele acredita que a infraestrutura dos pórticos que foram instalados lá em ambos os lados comportaria também a instalação de sinais. E os moradores gostariam muito dessa contribuição, segundo palavras aí do Renato, nosso ouvinte de Jacareí. Ele é engenheiro de segurança no trabalho e ele fala em prol da segurança de todos. Tá aí a solicitação do Renato. Na verdade, não chega nem a ser uma reclamação, né, Renato? É, exato. A sugestão é muito boa, por sinal. É, porque os pórticos já estão lá, a estrutura física já está montada e realmente ele tem razão. A Getúlio Vargas ali é um problema que nunca acaba. Sempre tem problema de trânsito, principalmente de manhã, no final da tarde, como o Renato bem colocou aqui, é complicado. A gente pede uma atenção, de repente, do pessoal da mobilidade de Jacareí nessa sugestão do Renato aí. Nosso ouvinte de São José dos Campos pode participar, nosso ouvinte da região do Vale do Paraíba pode participar. A gente falou hoje de São José, de Jacareí, mas você de Santa Branca, de Caçapava, Taubaté... Qualquer cidade aqui na região. O Teiro Lobato, se você tiver alguma observação, alguma informação, alguma reclamação... Pode ser até elogio, né, Renato? Elogio pode também, com certeza. Fica à vontade para participar. O nosso WhatsApp é o 12997077791, repetindo, 12997077791, para você participar aqui do Jornal da Manhã. Agora, sete horas e cinquenta e quatro minutos. Repita. Sete e cinquenta e quatro. Vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Sena. A décima terceira vara de Curitiba, onde trabalhava Sérgio Moro, aceitou a denúncia e são réus Romero Juca e Valdir Raup. Duas grandes figuras da política brasileira, principalmente do MDB. Juca já serviu a prefeitura de Recife, já foi governador nomeado por Sarney de Roraima, já foi líder, vice-líder de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma, já foi ministro deles também. Já foi tudo. E Valdir Raup também, já foi dirigente do MDB, foi governador de Rondônia, vice-líder. Então, são figuras importantes. Estavam aí citados na delação premiada de Sérgio Machado, que era o presidente da Transpetro. E a Transpetro, e eles intermediavam, segundo o Ministério Público, e o juiz aceitou a denúncia, negociatas entre empreiteiras e a Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras. Eram tempos de corrupção, só para a gente recordar. E não era pouco, não. Bilhões, bilhões e bilhões que fizeram falta, nesta pandemia, aos hospitais, que não estavam preparados. Assim como esse dinheiro certamente fez falta para a educação e para a segurança pública no país. Bom, falem em educação. A gente lembra do ministro da Educação, que está sendo rifado. Ele é considerado o pão da discórdia entre Supremo, entre o agravamento da discórdia, digamos assim, entre Supremo e Presidência da República, depois de ele ter chamado de vagabundos os ministros do Supremo que deveriam estar presos, disse ele, naquela reunião ministerial, que era para ser secreta, fechada, não era para se tornar público, se tornou público, se tornou pública por causa de Celso de Melo. Então, há ministros do Supremo que também são responsáveis pelas rusgas com o Executivo, e isso é muito perigoso porque pode levar do nada, só de disque-disque, de fofoca, de egos e de vaidades, a uma crise institucional. O mesmo acontece com Alexandre de Moraes e agora com o ministro Fux, que atendeu, como Celso de Melo fez, que atendeu a partidos de oposição, mandando o Bolsonaro entregar o celular, o que não aconteceu. Agora, o ministro Fux atende a um pedido do PDT, que quer saber quem é o poder moderador previsto no artigo 142 da Constituição. Aí provoca também reações, 108 assinaturas no manifesto de militares, principalmente militares da reserva, tenente brigadeiro, general de exército, eu não sei se tem algum almirante de esquadra nisso, mas tem gente das três forças e civis, comparando a formação militar com os ministros do Supremo, assim, de modo irônico, não chega aí adiante além disso. Enquanto isso, foi desfeito um acampamento de apoiadores de Bolsonaro contra o Supremo, depois de um foguetório de sábado à noite sobre o Supremo, que estava vazio, e uma entrada lá na rampa do Congresso Nacional, a líder Sara Winter foi enquadrada na Lei de Segurança Nacional, fazia tempo que eu não ouvia esse enquadramento da Lei de Segurança Nacional. E eu lembro o quanto o próprio Superior Tribunal Militar absolveu gente enquadrada na Lei de Segurança Nacional em outros tempos, e aproveito para lembrar que o Supremo nunca teve um dia fechado durante o regime militar. Mas, e as pessoas pedindo o fechamento do Supremo, né? O presidente não saiu de casa, não estimulou manifestações, está percebendo que tem que botar água fria nessa fervura, está fervendo muito, né? Os militares da ativa devem estar olhando isso meio perplexos, porque eles não têm nenhuma intenção de se meter nessa discussão. E, por outro lado, está em discussão entre sete juízes, três dos quais são do Supremo, lá na Justiça Eleitoral, o pedido de derrotados de cassação da chapa Bolsonaro. Eu imagino que, em outros tempos, no caso da chapa Temer e Dilma, a acusação era de abuso do poder econômico, o que não pode ser feito hoje, porque um dos candidatos derrotados gastou 60 milhões e o candidato vencedor gastou 2 milhões e meio. Mas é outro motivo, um motivo assim tão sem graça, né? De interferência de grupos, lá num site chamado Mulheres contra Bolsonaro, que virou Mulheres com Bolsonaro. Mas, enfim, tudo isso se situa no mesmo contexto dessa crise institucional que se inventou na constante tentativa de enfraquecer o governo, como se o país já não estivesse enfraquecido com essa crise sanitária e econômica. De Brasília, Alexandre Garcia. Oito horas. Repita. Oito horas. Jornal da Manhã. Oferecimento Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E leite cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar cooper 2139 2230. E termina aqui o Jornal da Manhã, desta terça-feira, 16 de junho de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos, em podcasts, nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.